Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Hey, 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 bull Guiladão em sabotagem, sistema não é sabotagem Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Guiladão em sabotagem é o rap e é o funk O que vocês querem ter Toaкая! Toa, toa! Toa, toa! Toa, toa! Toa, toa! Toa, toa! Vou mandar uma nega, chana, aqui nessa fase, você sabe, eu vou mandar uma nega, já sabe, mano, quem gosta não faz e te mataram, e eu mando você se ligado, eu mando, eu mando, eu me, te mando, eu mando, eu mando, eu te ligado, eu me, te mando, eu mando, eu me, te mando, eu me, te mando, tchau, não falo. Vou mandar no agora, vou elaborar. Esse é o Pintágora, eu tô fumando ele, então ele é uma maconha e eu pinto agora, Pintagora. Por isso que agora você não entende, mano, eu tô na matriz Realmente, mano, você pinta agora Você não pinta agora, porque você não é juiz Então, agora, mano, já faz barulho Mano, eu tô rimando porque eu tenho orgulho Esse cara, mano, começou acelerando Então fabrica um clã de Guarulhos Você é muito fraco, tá no ministaco, tá ligado? Meu parceiro, você é MC de momento Na verdade, você fica no relento, mano Você falou, eu vi juiz, que falta de talento Você é igual que o gol Tá ligado, meu parceiro, você ri em batalha Medina trabalha, você sabe, meu mano, Medina nunca falha Você tá expulso agora da batalha Eu sou robô, depois agora arrumado, você vai ficar de lado Por isso que agora eu vou, sou fracassado Você vai ficar de lado, que seu flow é quadrado Seu tipo Ronaldinho na falta, eu passo por baixo Então, agora, mano, você quer ir lá Não quer involuntar e, com certeza, há no plano Mas agora, mano, eu tô jogando que nem o bruxo Ronaldinho, ele é gaúcho, você pede pro Goiânia Esse cara é muito fraco, eu me distrago, tá ligado? Eu vou afim, tô causando seu fim Na verdade, eu sou pistaleiro, mano, eu sou franqueiro Na verdade, não é de lado, é de lado, de lado, de lado Ele quer falar, segue Ronaldinho, tá ligado, meu parceiro Que agora, meu mano, agora você tomba, com certeza você tomba Na verdade, mano, eu sou Roberto Calu Aqui nessa porra, mano, então segura a bomba Ele está de ladinho, de ladinho, de ladinho Por isso que agora, mano, acaba com a conversa É o de ladinho, de ladinho Eu sou tipo o paciente romano Se mata igual cega Você não entende, tem a bacalha É de ladinho, de ladinho Eu, dentro e você, do lado da bacalha Ele quer falar de futebol É um gol, sabe que agora faz só o avante Na verdade, meu parceiro é funk, futebol Te atropelei, passinho do volante Tá ligado que eu mando na palinha Na verdade, mano, não vai ser da cena Verde na presa, tá ligado, mano? Então liga pra cá Ah, não, seu de belê, então vai se fuder Por isso que agora, esse é o RAP Vê se vai perder Por isso que na verdade, você não entende, mano É o RAP Você fala de volante Por isso que agora, mano, eu tô na função Você vai se fuder Porque eu vou te dizer Que eu sou tipo o cantebo Antes da situação Cê é fraco, eu me destaco Sabe que rima na hora cê não faz Na verdade, cê é decantebo Fica de canto e pra ganhar de mim Cara, cante mais Nossa, gente, você tá aqui Tá ligado que eu mando já se fuder Na verdade, não, é nem belê Você não tem hype É sem like, não dá o belê Ah, você é o Lucas Frato Tô ficando em planta Por isso que agora, bato no Espírito Santo Acho que agora, você não é cantei Enquanto você canta Comigo, eu faço canto Perceber que agora, eu tô no planta Cê não é recanto Mas você é fraco Acho que agora, você deu até o ouvido Sô tipo do T-Dog É o Mestre dos Magos E pra vocês, amei Vamos que vamos Prode de rima Para quem gostou das rimas de Medina Diferentemente, invente barulho Para pintar, morar Teorema Olha só, mano Eu perguntei, mano, qual era o fogo dele E eu errei É o Teorema, certo, mano? Mas já deu certo, meu mano Medina pra próxima fase Manda-me pro Teorema aí também, por favor Teorema de Pitágoras Não foi muito longe, não